Tá ouvindo o ruído no microfone aí Tá Já iniciou já? Espera só Do YouTube Peraí, parece que tá um Sai dessa vida, Crazy Falou alguma coisinha Teste, som, som Teste Tem um CT marotado aqui na liga Cuidado aí, ó Tem não, tem não Tá, tá de boa, velho Tá de boa Vou sem entender isso Pô, como é que é o padrão dessa configuração aí? Tipo, ele vai ficar salvo no YouTube, no vídeo? Se eu parar a transmissão aqui Se eu parar a transmissão aqui, ele vai salvar o vídeo no YouTube, como é que é? Ixi, tá travando a voz Ixi Desculpa Quando, quando salva Aliás, quando para a transmissão, ele salva o vídeo? No YouTube? No YouTube salva, na Twitch Você tem que marcar uma opção lá Mas não salva não na Twitch Aí depois tem que entrar lá e excluir Então, de online ai, pra nós playa um comp O chutes tava online agora Vai Ok! Um cara de encosto Ah meu, esse cara é bem encosto Tô achando CS muito diferente Tá achando o que? CS muito diferente O que é isso? Você está fazendo isso? O que é 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 isso? Oh, louco! Oh, louco! Achei! O que é isso? Eu estou na cama. Eu estou na cama. O que é isso? 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 Não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qual o mapa que você jogou lá? Joguei um inferno e uma miragem Amadeira? Ninguém entrou? Acho que não O que? Vamos configurar uma ação aqui Dá para ver quem está assistindo Quem está assistindo? Não, está só nós dois mesmo Agora deixa eu dar uma força lá Vou compartilhar aqui também Eu queria testar esse negócio de curtir e subscrever Então A hora que alguém fizer subscrever Porque configurou o Streamlabs Agora Já vai aparecer uma mensagem aí para você Entendeu? Na Twitch lá, igual aparece Eu tinha configurado e ia pedir para você Eu ia fazer uma live e você Fazer o Subscriber Só que você já fez Subscrever Não é se inscrever O que você falou? Subscriver não é se inscrever Que a gente não pode nem ter... Subscriver ainda ... ... ... ... ... ... Opa, pinada. Opa, pinada. Opa, pinada. Opa, pinada. Graças de maria, não tinha cara respawno. Opa, pinada. 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 Foi nesses aí que perderam um monte de patente com a atualização. Um deles. Opa, pinada. Opa, pinada. Até animei com essa qualidade de transmissão. Hã? Até animei com essa qualidade de transmissão. Ah não, com certeza. Não sei porque não, véi. Ficou assim. Não sei porque não. Alguém falando no Discord de alguém. Acho que tem alguém falando com a gente no Discord, entendeu? Quer entrar no canal lá? Tá certo, né? Tá certo, né? Tá certo, né? Vou comprar lá. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é um campeão, sonny. E aí, vai nesse canal, toca só no outro. Você é um campeão, você é um campeão, você é um campeão. Oh, peraí. Deixa o cara respawna, mano. É lixo demais. Nossa. Pimentei. Vou me arrumar lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Nossa. Sua voz sai, né cara? Sai. É foda-se aí. Será que tem como configurar isso? Lá no... Lá no Discord tem esse negócio lá de desativar? O céu tá aparecendo? Se cuide amigo, não sei o que. Isso tem. Clica aí pra ver. Mas aí vai... Vamos ver. Eu desativei ele aqui. Será que pelo... OBS pega? Então, agora eu não sei. Deixa eu ver aqui, peraí. É, tá saindo normal. Continua saindo. Lá na live? Continua saindo. Aham. Acho que é porque o OBS captura, né? É. Nossa, meu microfone tá muito baixo. O seu tá... Faz tempo que o seu microfone tá baixo, cara. Pode crer. Peraí, tô meio quebrado. Hã? Ansioso pro fogone chegar, velho. Você já comprou, né? Eu já comprei. Eu ia esperar a Black Friday ou menos. Nossa senhora. Cara, eu vi uma coisa muito interessante desses fones, saca? Que a maioria desses 7.1, eles não são... É emulado. É emulado, né? Eu não sabia que era a placa dele, cara. Por isso, ele é USB, né? Uuuh. Que bom aqui, velho, velho. Aí tem uns real também, né? Só que os real é caro, caralho. Que é 7 caixas mesmo, saca? Nossa. E aí tem tudo que eu tirei lá. Nossa, dead. Finalmente. Ai, caramba. O meu foi em spray transfer, você viu? Sim. Então, cara... Ah! Qualidade no YouTube, não vai. Nossa, é desconto aí, velho. Nossa, cara. Nossa, estamos lá no YouTube, cara. Vamos lá no YouTube. rapaz que bala que cê me deu fico tentando só hs de m4 eu levo tinta eu tinha que ter continuado o spray tava matando um cara e eu cheguei e eu caçando os cara a hora que eu acho eu acho muito escrepante cara AK com o m4 nossa AK é muito melhor muito assim disparado mesmo oi 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 Tô achando que o CS tá fluindo muito mais, cara. Não sei. Cara, fizeram uma melhoria. Não tem como. Tá muito rápido, cara. Parece que a gente tá jogando na GC. Tô rodando mais 300 GFS aqui. Nossa senhora, cara! Tô rodando mais 300 GFS. E aí Pô, louco, tem um cara com 59 aqui, não sei, moço, acho que não, parda. Pô, louco, 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 louco. Tomou Hs, não tomou? Tomou. Ninguém, ó. Olha lá, o Caio, você falou que vai, ó. Não sei. Ô menino, enjoado! Quase nada O bigode tá no compo, quase saindo Vou falar pra ele O CS é, cara O CS é do mal Do maligno Ué, vou entrar na Smurf Seu Smurf traz cara mais forte, véi Pior, né, véi Por isso que é foda, né, cara Você tem que trollar, né, Smurf Ah, não dá nada Eu tenho que subir essa, né, cara É, verdade Véi, essa daqui eu subi ela uma vez só Nunca mais, cara Você virou AK? É, não subi mais Ah, me foi um monte de vez lá Desci, subi, desci, subi Cê tá fazendo kill pra carai, né, meu joão É, subi de novo Tô na onda, véi Ô, louco, manito Ontem Ontem cê fez mais de 30, não fez? Na inferno Trinta e seis, eu acho Ó, isso é louco Vou mandar um mensagem aqui Pro bujote Agora ele não mata-mata enquanto ele acaba lá Ele vai? Outra Eu mandei mensagem pra ele aqui Por isso que ele não respondeu ainda não Véi, esse excesso tá muito rápido, cara Não tem quantos Pra tudo, véi Antes, quando cê mandava ele dava até aquela travadinha É, acho que os A Duda declarou a nossa variável certa lá Qual arma que eu vou, hein, cara? Vou de NPC, não Pra treinar, não Ó, os caras Ah, não, Kobo Os caras é engraçado, véi Eles xingatando mata-mata, mano Bizarro, véi Nossa, cara Muito... como é que fala? Tóxico demais, esse cara, né Nossa, cara Eu entrei no mata-mata aí, véi Esse cara tava fazendo Essa parada lá que eu não entendi nada, véi Tipo, eles tavam duelando Eles fizeram tipo um campeonatinho no mata-mata Só que a hora que eu entrei, cara Tipo, tava na... As quartas de final, vamos dizer assim E a arrastada de mira Um safado, filho Um cravado lá Mostrou uma arrastada, né Jogar de sub MP7 Essa arma de longe, ela é terrível É Nossa, o cara ia matar o ele na faca Ah 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 Nasceu no Campanaro? Não Nasci não Tava... eu já tava lá, cara Que isso, véi Pela porta O louco O louco Você ia para com o trigo Que isso. É Então... A gente está indo Nossa jovem Nossa velho Não matei Nossa velho Nossa velho Não vou matar para pegar sub não Onde o cara respalda? Isso está firmando Ah Ai que merda Nossa Nossa eu estou cagando no scope Que eu vou te falar Vou falar para você Ontem é no inferno Eu dei um no cara Nem eu acreditei De alto Cara que que isso velho Aquela arrastada assim velho Cara tomou um HS Falei não Carada bruta Nossa Quem está falando no discord Aqui velho Uai Para mim não está aparecendo nada Caralho Troca de arma Não tem nada Mas não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas não tem nada Toda hora tem um nas costas Casário Tuve um golpe de volta Tem um golpe de arco Que merda véi Da hora, parece um cara Pra atrapalhar a tocação Deixa eu matar na fora Nossa Meu Deus Que isso, jovem Da onde? Da onde? Você tava só aqui? Nossa, travei não sei aonde Faz sentido travar ali Parece dois, vai tirar a mira E não tem mais Nossa Cara, esse respawn Ele não tinha que mostrar Nossa, que merda Nossa, que merda Nossa, que merda Nossa, que merda nossa vai por os 10 é também sete tá tudo de awp no mapa a minha forma distância agora é O cara foi só um novo Nossa, esse cara lá do cu do mundo vai me atrapalhar Não dá, o azar tomou conta nessa partida aqui Tô de lado O menino lá terminou? Tá terminado, bora, conta Ele não responde, eu falei que não respondeu Ó, tá 15 a 13 lá, vamos esperar Tá, tava quase perdendo aí Nossa, foi aí Ah, já fui Ah, então vou descer Nossa, eu não sei o que serve Não sei o que O que é isso? O que é isso? GG Vejo se tem mais um Chamei um cara aqui e ele falou que está sem mouse Aí é difícil de jogar, né? Não tem ninguém Bora Bora dar bala GG Está live? Sim Stream Pronto Pronto Sai do Discord Sai do Discord Sai do Discord, cara Sai do Discord que eu estou fazendo muito barulho Tem uma zera para a live Falou, manito Falou No jogo lá nós fala Beleza Não tem nada Não tem nada Não tem nada Segunda Tem também Tem também Descubrar Tira Cês tão me ouvindo de boa aí? Cês tão me ouvindo aí? Tens não ativar um VoIP, né Jorge? VoIP tava desativado, acho que... Cês tão me ouvindo? 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 Tô laranja, vamo nós dois lá Laranja? Tô bem Eu e o laranja Ah! Olha lá, o cara pôs o nome do clã, velho Do outro tio Vão B Vão B C4 aqui, pode vir Tem um NAB aí, hein? Tem dois atrasados, defusa Tem dois atrasados átua Tem dois atrasados? Vamos, vamos! Um B Caralho, como que esse cara não serviu, velho Muitos meios Azul, vem comigo Meio clear Vou botar no meio aqui Eu quebrei Ele tá no meio Boa Eu vou botar no meio Peguei um Lona Dei um Toxico Incendiário Outro Tem um banheiro Jogo Roger Smoque 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 Vamos fazer Deixo Menos 13, debaixo da cabecinha Menos 13, debaixo da cabecinha Bomba foi colocada Valeu, manito Bomba foi derrubado Smoque Smoque O processo configurou tudo o que vai Smoque Smoque Sim 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 Peguei um Lona Nada bem Tem um Tem um Tem um meio pecado Tem um meio pecado Peguei Tem um meio pecado Tá lá, velho, menos 92 Os dois Salva minha caixa de canto aí Vocês tão me ouvindo aí? Ata lá, velho, menos Tem um para a esquerda já Azul, rotaciona para lá É aqui Passou a empilha Uma empilha menos 90, em cima, em cima, em cima Caiu Boa Ele já passou por bomba Descantei A OP do lado aí, na frente De boa Nossa, comprei tudo errado Nossa, comprei tudo errado agora Boa 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 e passou de xadrez e tem b aqui espotou o c4 tem um na A ainda mano, menos 60 Ah... Scared... Eu não estou aqui... Eu estou aqui... Tchau, Tchau Tem um lona, tirei a cara. Pode ter rua, cuidado, não dá cara. Vou abrir o porta. Dois garagem, dois garagem, um Alp e um AK. Salve aquela Alp que está na garagem lá depois. Aqui. Valeu. Descobre sua alp e vamos! Descobre sua alp e vamos! Descobre sua alp. Descobre sua alp. Descobre sua alp e vamos! Oh mano, esqueci que você tava de Alp, smokei, foi mal! Dois lona, peguei um. Eu vou recuar por aí, a Toyota. B tá clear em. Tá meio A. Tem um lona. Caiu, 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 caiu. Tá na rua já. Não entrou rua. Pegou o da rua? Peguei. Beleza. Vai ter garagem. Yes. Smokework no ar. Errou, errou. Já vem, já vem. Já vem. Não, a B com a boca da garagem. Ele deve tá lá. Affirmativo. Cuidado com a rua, hein. E o C, cuidado com a B aí, verde. Azul clear em. Não tá nóis? Nóis. Por cima do todo, véi. Fica a pilha marcando porta azul. Apenha. Eu quebrei. Nossa, um para esquerda, C4. Tregou a rua por quê, manito? Tregou a olho! Tregou a mãoedinha. Tregou a refrigerador. Tregou frio. RENADE OUT Não, 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 não Nossa, esse ciclo é maneiro, maneiro Vou ficar aqui mirando o Porto Azul Peguei três meias Moça comigo aqui no B, pode vir um Abandono meias não, mano Vácido 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 Tem que ter cuidado aí É, não pediu pra não largar o meio, vou pegar o ar Acho que ele tá no shader Xadrez, 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 meu carro Xadrez 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 Isense Webinc Tá Estou indo bem Segura aí, estou indo na arma Estou indo no meio Boa Nice Peguei a caquinha Caiu Precisa aí, é só pedir Subocaram CWP aqui na garagem Ele me acertou O cara passa correndo e me deu uma balavarada dessa Tem umas granadas lá atrás Com o meio Tem todas as costas Oh, e esse meio aí velho Pelo amor de Deus velho Pelo amor de Deus Bomba foi plantada They use down smoke Defusing Ah, droga Escante Cuidado 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 Oh, meu Deus. Stay here. Hold this position. Cover this area. Oh, meu Deus. Let's go, let's go! Cover this area. Stay here. Hold this position. Cover this area. I'm going to obey the Piner. Volta aí, Mariano. vai tentar a mentira mano eu parei o carma no 73 aqui merda eu acho que tem um cara timidez da zero barra 12 desculpa aí minha internet caiu aqui mano querer fazer o que forçar o que é isso? o que é isso? o que é isso? agora o que é isso? agora é um meio né? eu peguei um meio droga 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 C4 tá C4 aí Boa O último é o da B então Ele mesmo, menos 94 Tira a cara, verde Counter-terrorist win Dois pozos, três garagens Vou smocar e bangar nozinho Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira a cara agora Linda Você pegou o cara da rua que eu nem vi Me sacrifiquei pra vocês entrarem Faz B Vou ficar nas costas Nossa, chave isso Amarelo ausente de novo Amarelo ausente de novo Amarelo ausente de novo Tudo bem A bomba está pegado A bomba está pegada A bomba está pegada Vamos lá Destruiu os caras no meio Vamos lá Pode ser o chameiro Vou ficar marcando Vou ficar marcando É não Tá foda pra mim hoje, viu? Bomb has been planted Caralho Pegou ele Sai da azul, tem Tem um AK lá, rapaz Tropa um AK, alguém? Tropado Deixa esse aí pra mim Alô, valeu Cuidado com o chameiro Calma a Deus Meio um, cagado Maniga Campos Tá no BR, velho Tão no BR 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 Boa, nossa, boa. Bora, bora. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. 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 Então eu faço lá. Pode ser CT. Isso, isso. E você vai lá coletar os freg nas nossas spooks verdes. Esse é o plano? Pode ir pra... Já quer ver, hein? Sou iniciante ainda. Ah, e todo mundo, mano. Eu comprei minha conta, acho que foi semana passada. Mas, tipo, eu jogava na conta do meu amigo antigamente. Aí eu parei um pouco e aí eu... Botei. Só falar a hora de tacar. Taca. Qual? Agora. Taca. Bangabe. Estão tudo na A, B. Tem de ângulo? Cabecinha, talvez? Dá o cover, pelo amor de Deus. Cover. Costa. Costa, costa. Porra, não ficou. Ninguém olha na caverna, né, mano? Puta que pariu. Amém. Vacila. Ganhamos, já. Menos 50. Só tirar a cara. Nice, bigode. Bom, de novo. Eu vou ir pra lá. Se eles bang, eu entro. Acontece isso? Dá o cover lá. Dá o cover. Beleza. Não. 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 Tem um aqui ainda. Eles estão recuando. Tem um aqui ainda. Pegou cheio de arma e três arma. Planta pro tapete, eu vou ficar tapete. Toa, tomo toa. Eles tão sem colete. Tem um perto bom. Um embaixo do helio. Costa. Lindo. Boa! Os caras tinham que ter guardado, mano. Tinha, velho. Tinha feito o lucro. Tinha feito o lucro, né? Bora ver. Boi, baita. Tinha feito o lucro. Tinha feito o lucro. Tinha feito o lucro. Vou descober. Valeu, valeu bigode A WP merda Isso que eu ia falar agora Tijerão, Tijerão 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 Tem ele também Valeu 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 É da MG aí Tô indo bem Tô indo bem Foi mal Trocar de arma Vai 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 Eles já rotacionaram Tira Boa Que é aquele tá Tira 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 Vocês estão jogando a gente sozinhos, velho Olha isso 10 Trocar tiro junto, pô O que é isso aí, velho O que é isso aí, velho Vamos lá, vamos lá O que é isso aí, velho O que é o Palazzo? O que é o Palazzo? . . . . . . É o cover, mano. Tá aqui cabecinha, porra Django Terroristas win What are we? Come on, let's go! Mano, o c**o Lago, mano, lago Vem pro bom, véi Vai pro negócio Boa Largou demais, véi Onde, 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 onde? Hoje tá no tapete, eu não vi, mano Tá no mercado Filha da p**a Ah, eu tanquei ele, mano, 96 Que desgraça, é muito azar, véi Pede pausa ali, por favor, mano Ai, véi Ai, véi Cês vão postar? Já forçou Vou ir e meio Vai morrer lá não, mano Bora matar esse cara do bem Bora matar esse cara do bem Vamos Vem Descara que você é 4 Que cê tá com a arma zoada Vai pelo rápido, véi Cê tá, cê tá mais atrás Smoke aqui a passagem Prova de uma coxunelão Beleza Isso, isso Fica lá, segura a onda Não Dá pra eu pelar Acho que eu errei Acertei, acertei Tem a WP lá Dá smoke, véi Pô, toma no cu, véi Não sei se você sabe jogar, não Meu Deus, mano Meu Deus Passou ali, véi Cadê os caras, mano Ô, Vitinho Cê é retardado, véi Que eu? Não, o Vitinho O cara que cê deixou passar lá Matou dois, fiel Faz eco, eco Não compra porra nenhuma Deixa eu ver aí Foda Cê, 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 cê Cê, 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 cê Bora, 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 bora Já dá, já dá Já dá Entra junto aí, ó O cara vem em cima de costas Desgraçado, véi Bom, bora lá, hein Vamo fazer um A aqui, com as as nuvens Marca o rush Faz chill que ele vai rushar na nós Faz chill, faz chill O cara da A vai rush Marca um B O cara da B vai rushar Vai lá, vai lá Marca lá Vou ficar bem aqui Marca lá, marca lá Sem granada, sem nada Só que que é chill não, não é verde Alguém tinha que marcar o palácio, mano Vamo fazer um Smovens Calma, espera um cancinho Vamo chegar no costo, hein Aonde veio? Cabeça, isso é quatro. Aonde veio? Aonde veio? Aonde veio? Ainda bem. Segurei dois nas costas. Boa, sim. Vamos de novo. Vamos resetar eles agora. Vou em meio. Meio, vou em meio. Você tá no pior spawn pra ir no meio, mano. Relaxa, pai. Flashback. Faz esse smoke, faz esse smoke. Peguei um já. Vai vindo só com as costas. Eu tô marcando. Chegou. Ah, bosta. Cabeu as smoke, clã. Cabeça. 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 Tchau. 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 É eco não, Lucas Os caras forçam Pulou, pulou, pulou Pulou pro rato Pulou pro rato aí, cuidado Tem rato, tem rato, tem rato Nossa, tem um cravado aí Rato Onde, onde, onde? Tem um aí, verde Tá rochendo as coisas, tá rochendo as coisas Terra Mira a liga, WP, mira a liga Ele vai pro a cara Olha minhas costas, olha minhas costas Alguém Alguém tem smoke, alguma coisa aí? Nada Eu tava nessa caixa aí da direita Lá no meio, lá na janela Tem um cara no janelão também, velho Contra-terroristas win Forjado Forjado Tem janelão, velho? Tem, 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 tem Tem na janelão Vou chato Eu acho que tinha um janelão Tinha, tinha, tinha Você não matou, não? Matei, liga Ah, mano Mano, não dá pra ver ali no carro, velho Cuidado, tem carro, tem carro Ah, velho Tem um vindo pras costas Do rato te acerta onde você tá Guarda guarda Azul dropa aí Bora, bora, bora último, compra tudo Morri no ar No cima, a areia Porra mano, é muita sacanagem isso O que que foi? Volta vídeo, volta vídeo Pega C4 Desce pra caverna A caça e colete, é igual comprar camisinha sem pinto Default Banguei Ah não mano, o cara não fica cego nem com uma desgraça Veio O cara não fica cego mano, vai se fuder Né, pode pá Tô A mano Tá Tô 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 Vou em B, vou em B, vou em B. O cara vai usar B, mas vem em 3 no momento. Move it, son! Liga, velho. Ah, é tudo do Liga, velho, tem Liga. Tem Liga, tem Liga. Liga ele, velho. Tem Liga, velho. Tem Liga. Tem Liga, velho. Vai, 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 vai. O cara vai, vai, vai. O cara vai, vai. Ah, vai. Isso é estranho. Tem Liga, velho. Dois horas. Marca a cavenda aí, mano. Tem Liga. Nada pra lá. Marca. Voltei time, falou. Então vai lá pro B, bora, bora. É D, é D, é D. Tem L, tem L. Tem L. Bomb has been planted. Tem Liga. Tem Liga, velho. Ah, costa. Vai, zega aí, mano. Pessoal. Nossa senhora, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu. Vem cá, velho Come junto, velho Come junto, mano Bomb has been planted Terrorists win Move it, son It's injury Vários, vários It's all there Nilba, 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 Nilba There's two Nilba There's a Nilba There's a Nilba Fire Grenade out You're a Molotov Counterterrorists win Alguém quer alto? Eu, eu Daí, daí Tô aqui, ó Verde Let's make this ray is rain Valeu Primeiro palaço, mano Primeiro palaço, mano It's injury out Bangaramei Smoke Caminho de rato Tá passando pra Liga Vamos abrir Parei de olhar a caverna Tô indo bem, tô indo bem, caminho de rato com o azul aspirat Trapi tinh Ao? Tô Beboterii he dropped Seej legacy at Tiet ですか McLaren Caravei They just Caralho Boa, boa Ha, ha, ha Kaguei no mandioca Move Deploying flashbang Primeiro palacio mano Mordo alvaro nele Cartagena Mordo Não vou fazer mano Caralho Vai ser B vai ser B Voltou C4 É B é B é B Onde 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 B é B é B é B Vai entrar ai vai entrar ai fica ai fica ai fica ai Vai entrar ai Fica um no B e um no A Caralho Boa 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 Peguei, frentinhas. Boa, valeu. Mira pra lá, suma. C4A, tem B também, mas C4A. C4 no palácio. Muito rápido. M7T8, o Jango. Boa. Boa call, bigode. Dropo aí no cara, tem alguém? Eu dropo. Eu dropo, eu dropo, eu dropo. Olha o... Move it, move it. Mira pra lá, você viu? Ok. É um carroça. Throwing fire. Playing down smoke. Endangered. Não, eu vou tirar o carro. Isso aí é palácio, mano? Confirmative. Entrou... Entrou a janelão. Tá onde andou, roxo? Ah não, mano. Vai tomar no cu, verde. O que? Falei pra você ficar mirado pra lá, você vai roxar a caverna? Porra. Throwing smoke. Bomb has been planted. Não, não. Mano... 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 Não... É um carroça. Não! Não! Ei, eu vou... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL